Este homem deixando a delegacia é suspeito de matar a ex-esposa na frente do filho e do neto pequenos. A justiça já decretou a prisão preventiva dele, mas a polícia não pôde cumprir o mandado por causa da lei eleitoral, que permite apenas prisões em flagrante neste período. Ele o tempo todo falou, eu quero ser preso, estou aqui, vocês me prendem, eu quero ser preso. E um tom de deboche, meu tempo todo, ele falou, pô, mas ninguém me prende, com a ironia ainda. José Carlos Beato, de 48 anos, é apontado pela polícia como o assassino da diarista Aline Cesária Borges Beato, de 42, em Santo André, no ABC Paulista. Segundo as investigações, os dois viveram juntos por 10 anos, mas há 7, ele estava morando em outra cidade e os dois tiveram períodos de reconciliação. Foi quando nasceu o filho mais novo do casal, de 2 anos, que estava na casa no momento do crime. Ainda segundo a polícia, José Carlos tentava reatar o relacionamento, mas a vítima não queria. Insatisfeito, o homem teria aberto uma cova rasa no quintal e ameaçado de morte. O desfecho foi no último sábado. Além do filho de 2 anos, também estava na casa o neto de 1 ano. Aline foi morta a facadas e o assassino fugiu. Mas na última terça-feira, três dias depois do crime, o homem acabou capturado por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher de Santo André. E por causa da lei eleitoral da Atena, ele acabou solto, porque não havia mais flagrante. Hoje, isso voltou a acontecer aqui na Delegacia do Tatuapé. Mesmo nessa situação, o homem procurou a polícia militar para dar queixa do sumiço do próprio carro. Pela lei eleitoral, as prisões só podem ser cumpridas 48 horas após o fim da votação de domingo. Na saída da delegacia, o acusado negou o crime e disse que não cavou o buraco no quintal da ex para enterrá-la. Durante a conversa com a gente, ele conta que ia fazer uma piscina no fundo da casa dele, de dois e pouco por um metro e setenta. Ligando que seja a copa, né? Que é a copa. Ele falou que era uma piscina. Segundo policiais militares, no carro do homem estão as roupas manchadas com o sangue da ex-mulher. Ele alega que dentro do veículo localizado, né, encontra-se as vestes do dia do crime, roupa, sapato, inclusive se encontra com sangue. Segundo a polícia, a mulher e a família dela tinham uma medida protetiva contra o acusado que o impossibilitava de se aproximar da vítima. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que as diligências prosseguem. Nossa reportagem tentou o contato com a Delegacia de Defesa da Mulher de Santo André, mas ninguém quis comentar o caso. Os policiais fazem o patrulhamento nas imediações, caso haja alguma suspeita, alguma atitude suspeita por parte de alguma pessoa, faz a abordagem de acordo com o que está na lei.